E essa filmagem que nós estamos fazendo aqui Não vai ser exibida na televisão E digo porquê Satélite direcionada sobre suas cabeças Atinge todas as raças, mata a sua essência Suja sua alma, perde toda a transparência Satélite direcionado sobre suas cabeças Atinge todas as raças, mata a sua essência Suja sua alma, perde toda a transparência Pega a bólgar, sente-se, fique à vontade Aperta a tecla zap, se prepare para uma longa viagem De todas as forneadas, distribuindo imagens Desde alimento, luxúrio e pura sacanagem Mó viagem, pois colacha na porra dessa base Na mente do leigo, televisão produz lavagem Não sabem o que fazem, não sabem como agem Se a moda é ser malandro, ele vira malandragem Dá um tempo, prefiro vento na minha cara Se envenenar com consumismo Porno chanchada, telespectador Motivo de piada Queria que todas as casas não tivessem salas Satélite direcionado sobre suas cabeças Atinge todas as raças, mata a sua essência Suja sua alma, perde toda a transparência Uma boa noite Satélite direcionado sobre suas cabeças Atinge todas as raças, mata a sua essência Suja sua alma, perde toda a transparência Uma boa noite Que saudade daquele estilhado de todas as listras Agora é só teatro, estão andando As paralíticas, milagre vem de Deus Mas não é assim que se pratica Ao vivo e a cores Hum, você acredita? Poluindo vistas Assim eu vou rimando Porque no preview a TV Seu Nostradamus Tá todo mundo insano O jornal está sangrando Eu não tô nem aí Eidi pro seu rebanho Plim, plim Logo o tipo que é um apito pra chamar zumbi Meu sonho todos do satélite se destruir As cabeças vão pensar e também fluir Vai atingir a grande maioria Com isso aqui Satélite direcionado sobre suas cabeças Atinge todas as raças, mata a sua essência Suja sua alma, perde toda a transparência Uma boa noite Satélite direcionado sobre suas cabeças Atinge todas as raças, mata a sua essência Suja sua alma, perde toda a transparência Uma boa noite Tchau